Agora vamos à situação da pandemia na capital. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou hoje mais uma morte. É um idoso de 89 anos. No total, são 35 vítimas da Covid-19 em Curitiba. Hoje foram confirmados também 13 novos casos. A capital tem 913 casos confirmados e 223 em investigação. 1.849 casos foram testados e descartados para a Covid-19. Desde o início da pandemia, 667 pessoas se recuperaram da doença. Hoje há 71 pacientes internados, 33 deles em UTIs e 7 necessitando de ventilação mecânica. A Secretaria Municipal da Saúde investigou 240 mortes suspeitas de coronavírus. 238 delas não confirmaram a contaminação como causa. Duas mortes estão sendo investigadas.